Regras, novo pagamento do salário em janeiro de 2024. Meu amigo trabalhador, você tem que receber salário desse jeito e nessas condições que eu vou falar pra você nesse vídeo. Fica comigo até o final porque você, trabalhador, que vai receber salário ou que ainda não recebeu, precisa saber dessas informações, datas de pagamento, como é que funciona o pagamento, tudo isso. Nesse vídeo só você fica até o final. Oi gente, é quem fala é Rodrigo, eu sou advogado, sou especialista em direito do trabalho. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso Dica Trabalhista. Hoje, pra falar um pouquinho sobre pagamento do salário nesse mês de janeiro de 2024. Gente, todos os meses tem regras para a sua empresa seguir na hora de pagar o seu salário. Tem muita coisa que a empresa faz que é errado, muita coisa que não deve ser feito, por isso que a gente sempre está gravando vídeo e explicando essas questões para os trabalhadores. Deixa o like no vídeo, se inscreva no canal, acompanhe nosso Instagram, Rodrigo Gratia TV. Semanalmente tem muito conteúdo pra você, trabalhador. E deixa pra mim nos comentários se você já recebeu o seu salário nesse mês de janeiro ou se você não recebeu, deixa pra mim nos comentários. Vamos aqui direto para o conteúdo. Tem muita, mas muita informação pra você, trabalhador. Gente, como é que funciona a regra, as regras, na verdade, para pagamento do salário, tá? Gente, é assim. Assim, você trabalhou em um mês, a sua empresa tem até o quinto dia útil do mês seguinte para fazer o pagamento do seu salário. Essa é a regra, tá lá prevista em lei, tá? Só que aí, como é que funciona essa contagem? Por quê? Vamos aqui entender essa questão. Isso muda de acordo com o mês. Como assim, Rodrigo? Vamos lá. O salário desse mês de janeiro, que é referente ao mês de dezembro trabalhado, ele tem que ser pago até o quinto dia útil. Até aí, maravilha. Só que como é que vai funcionar esse pagamento? Você tem que contar cinco dias úteis nesse mês de janeiro. Lá, o dia primeiro é feriado, então não conta. Então, a gente vai começar com o dia dois, dia três, dia quatro, dia cinco e o dia seis. O dia seis vai cair em um sábado. E aí, Rodrigo, a empresa tem que pagar no dia seis? O sábado é considerado dia útil? Resposta, sim, gente. Sábado é considerado dia útil e a sua empresa tem que pagar o seu salário até o dia seis. Rodrigo, mas por que você está gravando esse vídeo no dia cinco? Por quê? Tem empresa que não funciona no sábado. O que ela tem que fazer? Fazer o pagamento do salário hoje, dia cinco. Rodrigo, no caso, a minha empresa não vai pagar no sábado. Vai pagar apenas na segunda-feira. Está errado, gente. Por quê? A lei prevê que o prazo máximo para pagar o salário é até o quinto dia útil. Até o quinto dia útil do mês seguinte ao mês trabalhado. Então, trabalhou em dezembro até o quinto dia útil do mês de janeiro para a sua empresa fazer o pagamento do salário. E o quinto dia útil nesse mês de janeiro conta também o sábado. Sábado é considerado dia útil para fins do pagamento do salário. Então, tem que pagar o salário até o dia seis, que é sábado. A empresa não funciona no sábado. Antecipo para sexta-feira, tá? E se a minha empresa atrasar, Rodrigo? Pagou na segunda, na terça, isso acontece todo mês. Você pode perfeitamente pedir na justiça uma indenização por danos morais por isso e até mesmo a rescisão direta do contrato de trabalho. Atrasar salário é um erro grave da sua empresa. Inclusive, você pode contestar essa questão na justiça. Rodrigo, posso receber uma indenização pelo atraso do salário? Todo mês, a minha empresa atrasa salário. Posso receber uma indenização por isso? Resposta, sim, gente. Você pode perfeitamente cobrar na justiça uma indenização pelo atraso frequente do salário. Atrasou uma única vez da indenização? Não, gente. Uma única vez, às vezes, acontece. Agora, todo mês, frequentemente, você pode receber uma indenização. Ah, Rodrigo, eu recebo R$2.000 de salário e mais R$1.000, só que esses R$1.000 não aparecem no meu lerite. É R$1.000 por fora. Isso pode acontecer. A empresa pode fazer isso? Resposta, não. Cabe processo trabalhista para pedir as diferenças dos direitos que você deixou de receber por conta desse salário pago por fora. O que pode descontar do meu salário, Rodrigo, desse mês agora de janeiro? Gente, descontos previstos em lei, que é o vale de transporte, o adiantamento salarial, imposto de renda, se tiver um salário alto, tem o INSS, é isso que pode ser descontado. A empresa é obrigada a entregar o lerite? Resposta, sim, gente. Não é apenas pagar salário, como também entregar o lerite para o trabalhador. Tem muita empresa que paga o salário na data, mas não entrega o lerite para o trabalhador. Está errado, gente. Como é que o trabalhador vai acompanhar se recebeu o salário certo, se teve desconto, se foi pago certinho, se não foi pago? Gente, a lei impõe a obrigação da empresa entregar o lerite para o trabalhador. Então, não é apenas pagar o salário, como também entregar o lerite para o trabalhador. Isso é uma obrigação prevista em lei e a empresa tem que cumprir. Maravilha, gente. Deixando isso bem claro aí, porque tem empresa que não cumpre essa obrigação. E aí, para fechar, eu até trouxe aqui para vocês um lerite. Aqui vem aqui explicando as informações do lerite. Vem aqui o nome da empresa. Vem aqui a referência que é o mês que está sendo pago. E o mais importante é aqui, gente, o salário líquido, que é o valor que você vai receber da sua empresa que efetivamente está sendo pago. Mas vocês podem ver que é o seguinte. Aqui vem a descrição de cada parcela que está sendo paga ou até mesmo descontada, salário, INSS, por aí vai. Aqui é a referência, que é referente a quê? Salário referente a 30. Então, vem aqui 30 dias. O valor do salário, aqui, R$3.300. Os descontos, vem aqui nessa tabelinha. E aqui embaixo tem o total de vencimento, ou seja, tudo que entrou. Aqui embaixo, tudo que descontou. E, por fim, quanto que o trabalhador vai receber. Aqui na parte de baixo tem informações importantes que o trabalhador tem que se atentar. Que é o quê? Base e cálculo do FGTS. Quanto que a empresa levou em consideração para pagar o seu FGTS? Nesse caso aqui, R$3.450, que é esse vencimento total aqui. 8% disso, R$276. É isso que tem que ser pago lá no FGTS do trabalhador. Por isso, gente, que tem que ter o lerite. Essas informações o trabalhador só vai poder consultar, só vai poder acompanhar se tiver o lerite. Por isso que a lei impõe a obrigação da empresa fornecer esse documento, que é tão importante para os trabalhadores. Gente, é isso. Dúvidas e questões que vocês tiverem sobre o pagamento do salário desse mês, pode deixar para mim nos comentários. Espero que tenham gostado. Um abraço e tchau. Tchau. Tchau.